Ah, uhuuu, ô Dedé, eu vou comer teu bolo. A chuva cai, a rua inunda, ô nininha, eu vou comer tua torta. Está começando mais um episódio de Vida Indigesta. Caralho, muito foda. Caralho, Dedé, fazer aniversário. A gente vai falar hoje sobre isso, aniversário. Por que a gente vai falar disso? Porque a gente faz aniversário essa semana. E como é que você tá? Tá feliz com isso? Não. Não, não gosta. Não. Acho uma data trágica. Data trágica. Mas espera aí. Antes de alcançar qualquer coisa, você que tá aqui nos assistindo, não esqueça de subscrever nosso canal, não esqueça de acionar o sininho, não esqueça de compartilhar, não esqueça de falar com os amigos, não esqueça de pagar a conta de gás. Não esqueça que ele não te ama, que ele não te quer. Não chaves mais, não sofra assim, porque eu posso te dar amor sem fim. Mas, Dedé, eu vou te falar. Semana do aniversário, mês do aniversário, e eu comecei a pensar na minha vida. E se eu tivesse realizado alguns desejos de quando eu era mais nova? Por exemplo, quando eu era criança, de repente eu desejei que eu queria ser vendedora de loja. No aniversário eu falei, eu quero muito ser vendedora de loja. Mas se realizou esse desejo? Se realizou. E foi uma merda. Desculpa, a galera é vendedora de loja, mas pra mim não teve nada a ver. Entendeu? Não teve nada a ver. Foi muito ruim. Foi horrível, cara. Eu chegava na loja, começava a contar a hora, eu contava regressivo pra ir embora. Juro pro Deus. Essa é a minha relação com o meu dia do meu aniversário, sabia? É? Tu não gosta de receber ligações? Cara, não gosto. Não? Eu já recebo todos os dias de dar cobrança, né? Sim. Que poderia me ligar no dia do meu aniversário e me dar parabéns, que eu acho que talvez seja o único parabéns que eu aceitaria e acharia... Honesto. Honesto. De alguém que me liga todos os dias e se preocupa. Sim. Mas você não gosta de receber ligação de amigas que te amam? Não, não. Galera, a gente já sabe então, o dia do aniversário dele ninguém liga. Não me liga, eu acho chato. Te deixa solo? Me deixa sozinho, me deixa morrer sozinho. Você é um lobo solitário. Não, não é exatamente isso, mas pô, é um dia chato. Me deixa morrer sozinho? Me deixa morrer sozinho. Você encara o aniversário como um dia de morte? Todo dia, como um dia a menos. É assim que a gente segue. É, todo dia como um dia a menos. Junto com umas doses de remédio, um pouco de música. Junto com umas doses de uma boa mamada. Uma masturbação diária, saúde mental. E por aí vai. Vem pra cá. Mas deixa eu te perguntar, quando, tipo assim, dia do seu aniversário, acordou? Ai, que merda. Sério? Sério? Então assim, cara, antigamente eu ficava muito amarradão, porque eu tinha muita sensação de, tipo, as pessoas vão fazer tudo por mim aqui. Vai ficando esquisito, né? Não, nem presente tu ganha mais. Nem presente eu ganho mais? Pô, a gente fica velho e a gente não ganha mais presente. Acabou, tipo, você não merece. Só tô de cabeça. No momento que você mais merece, que é quando você tá duro de grana, e você precisa comprar coisas ou pagar contas que você não tem dinheiro pra pagar. Que as pessoas falaram assim, cara, eu vou te dar de aniversário, sabe o quê? Tua conta, teu condomínio, cara. E aí pra pessoa te ligar, pra nem te passar um pix, pra te desejar, porra, muita luz. Entendeu? Eu pensei aqui agora, caralho, não há nada melhor do que dar um presente que é pagar meu condomínio. A gente podia começar a fazer um sistema. Sabe quando você vai fazer, tipo, chá de bebê, o negócio de casamento, você vai fazendo listas? A gente poderia botar umas contas do mês do teu aniversário. Aniversário, cara, e as pessoas só pagam todo, pra mim já tava show. Porra, não precisa nem me dar parabéns, vai lá, paga a minha conta. Porra, tava show. A gente pode botar uma lista de compra também num pão de açúcar, num mundial, a pessoa fazer o mês. Também, pra fazer a compra do mês, exatamente. Ou, tipo assim, preciso consertar meu ar-condicionado. Vamos fazer uma vaquinha. Galera, vamos consertar o ar-condicionado do André, aniversário dele. Tipo, de inaugurar um movimento. Eu inauguro um movimento, eu organizo o carnaval. Eu acordo, vou te falar. Uuuu, é o dia do meu aniversário. Você acorda auto-astral. Auto-astral, porque o que eu penso é, eu vou fazer tudo o que eu quiser hoje. É um dia que eu peço folga no trabalho, é um dia que eu recebo ligações das pessoas que eu gosto. Eu geralmente marco uma massagem, uma massagem com improviso. Isso, uma massagem. Sabe, uma... Sabe, se tem um crushzinho, pô, tu não quer passar aqui de dia, meu aniversário. Aí, entendeu? É um dia que eu faço o que eu quiser. Eu como o que eu quiser. Eu vivo o que eu quiser. Cara, eu entendo essa relação feliz e gostosa. Mas eu fico muito na contagem do tempo me cobrando. É isso que é uma coisa que eu não consigo parar de pensar. E pra mim é muito difícil, porque é uma data que acaba sendo muito intensa. E eu normalmente gosto de fazer. Eu gosto de fazer esse movimento de analisar. Caiu aqui. Ai, que isso, seu louco! O lobo solitário apareceu! Lobinha da Costa Reis. Uma coisa que fazia meu dia do aniversário ser muito especial, e é uma coisa que eu tenho um fraco até hoje, é pro bolo. Bolo de aniversário. Tu curtes? Porra, pra caceta. E essa parada que rolou em algum momento, que a galera inventou, a galera inventou, de sair de dentro do bolo. Happy birthday! Cara, você faria isso? Faria. Faria, total? Olha só, pessoas que eu faria. Minha família, núcleozinho ali pequeno. Peraí, 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 peraí. Você sairia do bolo. Cara, se bem que não. Pra quem da tua família, Brana? Eu só pensei que são as pessoas que eu amo. Mas eu não saíria do bolo pra minha família. Imagina, aniversário do teu pai. Toda cena, toda cena do teu. Eu saí do aniversário do bolo. Toda, caralho. Caralho. Peraí que eu fiquei meio deprê agora, meio reflexiva. Se for em festa de família, vai ser a aneliatriz. Eu fiquei reflexiva agora. Freud vai explicar isso, gente. Vai, de algum jeito. Vai, de algum jeito. De algum jeito ele explica. Mas, eu sairia por um... Eu ia falar depois de família. Eu ia falar por amigues. Por amigues eu sairia. Pela piada. Pela piada, claro. E por crush. Ou namorado. Ou casamento. Cara, sabe por que eu não sairia? Porque esse é o tipo de... Eu acho foda, tá? Acho foda. Mas não sei se é a minha imaturidade emocional. Mas é o tipo de coisa que se minha namorada faz. E a gente termina. Eu ia falar assim. Pelo menos eu ver ela fazendo aquela merda de sair do bolo. Cara, porra. É divertido, vai. Não, é maneiro. É divertido. Mas é o tipo de movimento que depois seria uma parada maneira. Mas vou te falar. Eu não sei nem se a palavra é maneiro. Eu acho que é divertido. Divertido. Maneiro, não sei se é. Divertido. 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 É uma boa piada, porra. Tipo... Sabe uma parada que eu acho que é divertido, não é maneiro? Que eu gosto de fazer? Enfeitar o pinto. O pau, tua piroca? De vez em quando eu enfeito o pau. Você enfeita tua piroca? Não, não. Piroca é uma palavra forte pelo tamanho que ele é. Ele não é uma piroca. Ele é um pau. É um pau. Tá, mas você enfeita o pau como? Tô sincera na palavra. Bota um laço, às vezes. Juro, porra. Aí, galera. Você fala, amor. Pensei numa parada aqui. Tem um presente aqui, ó. Play. Uma borboleta. Caralho. Você larva com aquela... Mandou. Mandou pra caralho. Porra, vou pensar nisso. Será que eu, de repente, prendo um lacinho assim nos poucos pelos que tem? Pô, eu acho que ia ser irado. Nos poucos pelos que tem, um lacinho assim piquititito. Eu acho muito maneiro. Tu acha maneiro? Eu acho que eu gosto da brincadeira. Tu curtiria? Na hora da sacanagem, eu curto uma brincadeira. Não curto, não? Curto pra caralho, porra. Uma brincadeira, mas eu não curto uma sacanagem, eu não vou rir. Cara, eu ainda te digo, mas curto fantasias. Curto? Por que fantasia que tu gosta de usar? Não, eu não vou falar, porque eu acho que é melhor ficar no imaginário. A gente conta só no seu ouvido. Conta no meu ouvido, vai, pode falar. Não vou falar, mas tomara que atenda pelo SUS. Vai tomar no cu. Filho da puta! Eu tenho uma relação muito forte, acho que essa é a parada de aniversário também que me marca muito. É um pedido de... Olha, que eu faço assim, ó. Por favor. Universo, me ouve agora. Mas é isso que eu tô perguntando, os seus desejos. Eu não lembro, eu normalmente me perco dos meus desejos. Caralho! Nossa, me ligaram a minha psicóloga agora. Total. Cara, que ato. Dona Cláudia, olha só. Eu me perco dos meus desejos. Eu já percebi isso. Eu perco... Eu quero te dizer o seguinte. Que você se perde dos seus desejos, dá pra ver. Posso dizer uma coisa? Tô pronto pra completar 38. Tô pronto. Porque agora você entendeu tudo. Chegou o ensinamento que eu precisava nesse ano. Fez essa... Que você se perde dos seus desejos. Perco dos meus desejos. Porque eu fico pensando, cara, qual o desejo que você tinha, que você queria muito ser quando você era criança e não foi? Astronauta, bombeiro... Cara, eu quis muito ser pipoqueiro. Eu tenho uma tia que hoje tem 90 anos, mas quando ela tinha 80 e poucos, ela resolveu... Ela já tava numa idade muito avançada. Jura? Não, hoje são 80 e são os novos 20. 80 são os novos 30. Mas minha tia, cara, ela... Ela tinha o sonho de ser pipoqueira. Olha que lindo isso. O mesmo sonho que você tem com oito anos, você tem com 80, né? É real, galera. Eu sei que a galera aqui tá toda chocada aqui nos nossos bastidores. Vocês choraram. Não, tão chocados. Tão boquinhos abertos. Liga pra tia Neiva e pede oito pipoca grande. Tia Neiva não. Vou te falar qual é o nome dela. Tia Lulu. E aí, cara, com 80 anos, ela falou assim, vou realizar meu sonho. Comprou uma pipoqueira. Foi pra praça, onde mora toda a família do meu pai, ao redor da praça. E ficou vendendo pipoca ali. Então virou o point da família. Tipo assim, vamos encontrar lá na pipoca da tia Lulu. Pô, não posso falar uma coisa aqui? Tinha que falar, tia, toma uma airfryer. Dá uma airfryer pra tia e fala, sossega aí, tia Lulu. Bota uma airfryer, toma uma nente. Cara, tu tá muito Guilherme Caran hoje. Tu acha que eu tô baixo astral? Tu tá Guilherme Caran hoje, cara. Eu tô meio chuchu. Tu tá Guilherme Caran, cara. Porra, porque assim, estamos fazendo uma festa pra você. Estamos te dando uma festa até o momento. Cara, acho que é legal você falar assim, essa pessoa tá aqui comigo. Primeiro pedaço, ó. Tá aqui, ó. Você é o primeiro pedaço. Você foi a pessoa que esse ano, porra, foi 10 de 10. Tá, tudo bem, mas vamos supor. Situação hipotética, tá? É o Oscar da minha vida, pô. É o Oscar da tua vida, pô. O Oscar da tua vida. É o Oscar da tua vida, já foram pensar nisso? É o Oscar do ano. Não, eu não ligo muito pro primeiro pedaço, mas aí eu vou então pensar aqui numa situação hipotética, tá? Situação hipotética. Vou te colocar numa situação. Você é casado, certo? Você que diz, você que tá botando a situação. Tá bom. Você tem um amante, certo? Você que diz, você que tá botando a situação. Tá louco, eu vou me complicar. Tá, tudo bem. Você, situação hipotética. Você tem, você tá com uma gata. Uma pequena. Você tá com uma pequena. Uma menina. Você tá com uma pequena, por isso viram chamada assim. Você tá com uma pequena. Há um tempo, e essa pequena tá tipo o fechamento contigo. Só que esse ano, caralho, teve uma amiga dela que caralho, fechou muito com ela. Nas vezes que você brigou com ela, é a amiga que tava do lado. Precisou levar o filhote no veterinário. Filhote cão, que eu digo. No veterinário, ela que levou. Não, então, o bolo é da amiga. Fechou. Aí a gata vira e fala assim, parabéns pra vocês. Primeiro pedaço. É! Ela dá pra amiga, que ajudou. Tu fica bolada? Não, pode ser. Não, eu sei que não sou eu o protagonista da vida dela. Embora seja. Embora seja. É isso que eu tô perguntando. Embora eu carregue meu protagonismo. Agora se revelou. Não, mas isso não me incomoda, mas eu acho que é o momento de você reconhecer. Melhores do ano. Esse ano, por exemplo. Se no dia do teu aniversário, na hora de tu cortar um pedaço de bolo, eu não tiver na fila e Maggie não tiver na fila, tu tá errada. Tua lista tá errada, tá equivocada. Tá equivocada. Cara, não sei o que aconteceu. Não, eu passo a... Não sei o que aconteceu esse ano. Calma. Vivi outra coisa. Antes de você ficar estressado, gatinho. Vivi outra coisa. Vivi outra coisa. Respira. Respira. Eu quero te dizer assim, vou até tirar o óculos. Eu não ligo pra primeiro pedaço. Então assim, o que que acontece geralmente no meu primeiro pedaço, que é o que vai acontecer esse ano, muito provavelmente. Você está na minha lista de preferidos. Você tá. Minha lista de favoritos é tu. Maggie, com certeza. Mas, na hora do primeiro pedaço, eu já tô muito louca, entendeu? Responsabilidade, Nina. Responsabilidade. Aí eu canto o parabéns e falo assim, corta aí, galera, quem quiser come. Não, isso não pode funcionar assim, cara. E segue o baile, cara. E segue o baile. Segui la baile. É por isso que as pessoas não se importam com as outras. Vou continuar dizendo isso. Isso é falta de... E aí você fica chateada. Engraçado isso. Você não gosta de bolo, mas você fica chateada quando leva o bolo. Que é exatamente o que você faz. Não é o bolo que tu dá, é o bolo espiritual. Aí, quando tu toma o bolo, tu fica chateadinha. O bolo espiritual. Pra quem não entendeu, estou fazendo um paralelo entre bolo de aniversário e aquele bolo que a pessoa eventualmente te dá, não indo num compromisso. O bolo espiritual, olha só. O bolo espiritual é o bolo... O que você quer dizer? É quando eu vou receber um espírito. Não, estou falando... Você não dá o bolo... E não vem? Quando você não dá o mesmo pedaço de bolo e fala assim, galera, você serve aí. Você está, porra... Esquecendo todos os convidados, mano. Que tiraram um dia... Até por isso que eu não vou no teu aniversário, entendeu? É por isso que tu fica... Tu nunca vai por isso, que tu trata assim. Mas eu te amo, porque no dia a dia tu não é esse tipo de pessoa. Tu é o tipo de pessoa que cuida, que é carinha, que é calonta, que é amiga, diferenciada. Percebam. Um homem magoado. Talvez. Talvez. Muito magoado. Está muito difícil... Conviver comigo. Ser um homem branco hétero no país. Um país tão... Ninguém quer mais ouvir um homem branco hétero nesse país. Que absurdo. Sabe quando chega nesse momento do fim da festa que você vai dizer... Eita. Caralho. Sei. Festa de gente é difícil. Sei. Cara, sabe o que eu acho muito curioso? Não sei se você já reparou isso. Festa de casamento. Já foi festa de casamento. Já. Né? E aí tem uma coisa meio que é tradição. de... Em festa de casamento, sempre os convidados... Em algum momento a festa de casamento está acabando. E os convidados migram para, sei lá... Pizzaria para continuar tomando chopp. McDonald's. McDonald's também? Cara, eu já fui parar no casamento da minha cunhada. Eu fui parar na sinuca da bambina. É isso que eu estou falando. Não é McDonald's? Eu estou falando que sempre a galera quer estender bebendo em algum lugar. E sabe o que a noiva foi? Claro. Porque não basta bebê na festa de casamento, entendeu? A pessoa... Festa de casamento, isso é um clássico. É praxe. É praxe. É praxe. Mas sabe por quê, né? Virou quase um... Tipo assim, onde é que vai ser o after do casamento, entendeu? Mas sabe por quê, né? Porque casamento é assim... Casamento é a festa que você pode se dar melhor. Em termos sexuais. Uhum. É a festa que quando você está ali na idade útil do ser humano... Você... Qual é a idade útil do ser humano? Explica pra gente qual é a idade útil do ser humano. A idade que você está apto a treinar a procriação. Não necessariamente procriar. Porque às vezes o relógio biológico já não permite. Mas... Estou falando quando você está na idade do nheco-nheco. Eu vou botar o óculos. A idade que você gosta de transar... Todo mundo gosta, também todo, na verdade. Mas quando você pode transar, Quando você consegue, você tem forças? Celulares pra isso? Ah, vamos ser sinceros. Vamos tirar o elefante branco da sala. Quando você é velho, você não transa mais. É verdade. Se você é velho homem, você balança o pau mole. E você é velho, você esfrega a sua chota na almofada. E a verdade é essa. E vamos seguir a partir desse ponto, ok? Ok. Quando chegamos numa festa de casamento, é a festa onde a gente mais tem facilidade de encontrar carne querendo transar. Homens e mulheres. Verdade, é vero. Amigas, amigas e amigos. É verdade, é vero. E tá todo mundo querendo, porra, compartilhar do... É verdade. Fica todo mundo doidão. Porque festa de criança não rola isso. Exatamente. Festa de criança não rola. Aliás, fui na festa de... Embora tenha amigos que em hospital infantil... Quê? Hospital infantil. Quê? Não respeita nenhum hospital infantil. Quem? Pessoas que estão beijando na boca em porta do hospital infantil. Absurdo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Na frente de crianças convalescentes. Absolutamente não tem o que dizer. Eu vou fazer a Glória... Eu vou fazer a Glória... Eu vou ser a Glória Pires. Eu não tenho como opinar sobre esse assunto. Eu vou fazer a Glória Groove. Se ainda quiser... Vou ver comigo... O quê? Aquela barada que tu curte. O quê? Boca livre. O que tu quer dizer com isso? Que tu curte um... Eita, Glória Pires. Eita, Glória Pires. Eita, Glória Pires. Eita, Glória Pires. Faça o garçom ali. Eu já pergunto logo, vai ser Boca Livre? Se vai ser Boca Livre, me leva até de penetra. Foda-se. E o nome é ótimo, né? Boca Livre. Boca Livre. Brother, eu adoro estar aqui comendo, sei lá, um escondidinho. Daí que pouco tu fala assim, Nina. Nina, sério. Tu já comeu o picadinho com farofa que tá passando de vez em quando? Caralho, Nina. Acabei de provar. Acabei de provar um espaguete com camarão. Aí eu vou lá, pego o mamãozinho. Daí que pouco tu fala assim, Nina, caralho. Tu já comeu a coxinha? A coxinha, moleque? É a melhor que eu já comi no Rio de Janeiro. A melhor da cidade. É, amigo. Tá rolando uma nininha na bandejinha. Tu vai pegar? Pega assim, ó. A barquete. Quero a barquete. Pega a barquete da Nina aqui, ó. Não faz assim. Não faz assim. Não faz assim. Porra, a barquete da Nina, vou lá. Vou lá. Vou lá. Assim, sério, amigo. Amigo, sério. Não, amigo, sério. 40 reais e você come o que quiser. Tu se estraga. Fudeu. Tu se estraga. Fudeu. Sai de lá assim. Sem maturidade. Sem nenhuma maturidade. Porque eu acho que o cérebro humano, ele funciona 90% é comida e sexo. E precisa de orientação. Eu, cara, não sei. Tá virando muito terapêutico pra mim esse episódio, cara. Ai, tá difícil. Tô muito bolado. Tô muito bolado. Pra mim tá difícil hoje realmente. É porque aniversário é uma coisa que pra mim é muito difícil. E eu lembrei de situações que pra mim são terríveis no meu aniversário. Por exemplo, meu aniversário de 5 anos. Um pequeno André. Um pequeno André de 5 anos pra fazer aniversário. E eu tinha tios que trabalhavam no circo. E eles foram fazer um show de mágica no meu aniversário. E em dado momento eles botaram um lenço em cada lado da minha calça. E quando chamaram duas pessoas pra puxar os lenços, quando saiu foi a minha pequena rolinha. Pra fora me tira a mão. Ai! Que constrangedor. Eles tiraram a minha cueca. Eles puxaram assim, eram as minhas duas primeiras. Elas puxaram e saiu a minha cueca assim. Saiu sua cueca ainda? Ficou uma pequena rolinha do André. Ficou uma pequena rolinha do André. Uma pequena rolinha miúda e rosa de 5 anos. E você ficou boladíssimo, óbvio. Chorei. É um trauma. É um trauma. Por isso que em algum lugar o aniversário... Todos meus aniversários tem trauma. Teve esse. Aí teve um que eu fiz um aniversário. Meu aniversário é em julho, como estão sabendo agora. Como era perto de férias, eu fiz uma festa que só fui eu. Sério? Eu e meu cachorro. Tava lá também do meu lado. Mãe tava lá? Tava, mas esqueceu de dar parabéns. Não, a mãe foi, mas não deu. Não rolou. Parabéns não foi legal. Foi triste. Foi tudo bem triste, né? Meu pai bateu as botas no dia do meu aniversário. Sim. Entendeu? Caralho. Uma sequência de fatores pra coisa ser meio traumática. Sabe que eu tive uma amiga, Dedé, que também... Ela viveu isso, só que ela viveu isso mais velha, cara. Ela viveu isso na adolescência. Olha que loucura. Ela marcou numa boate. Ela marcou num dia numa boate. E aí, cara, chegou no dia, eu... Éramos três melhores amigas. Eu, ela, aniversariante e mais uma melhor amiga. E aí chegou no dia, só eu e a outra menina fomos. E a gente chegou, cara, juro por Deus. Ela tava meio chorando na pista de dança, assim, da boate. Muito triste. E a gente falou assim, amiga, o que aconteceu, cara? Ela falou assim, ninguém veio no meu aniversário. Aí a gente falou, cadê o Diogo, teu namorado? Cara, ela namorava o Diogo. Ele não veio. Falou que tava cansado. Mas o cara é obrigado aí no casamento no aniversário da namorada? Não, não, não. Assim, se for no dia do aniversário, eu acho que ele é obrigado. Gente, a menina tá fazendo uma festa, teu namorado não vai. Eu preciso ir na festa que tu tá dando? Muito bolada. Eu acho que é um dever da pessoa que tá namorando. É um dever cívico. Cara, eu... Do casal, namorando ou casado, e ir no aniversário do outro. Eu acho assim, posso falar uma parada? Vocês não acham? Mãe, o que você acha? Concordo, concordo. Não, eu acho que na festa tudo bem. Mas o problema é aquele tipo de gente... Aquele tipo de gente. Aquele tipo de gente. Aquele tipo de gente, gente feliz. A gente que incomoda. Dá sorriso, eu fico chateado. Não gosto. Que comemora aniversário 30 vezes. Tem a virada. Chato. Já vou. No dia, legal, comemorei. No dia seguinte, puta, já foi demais. Dois dias depois. Aniversário antes de julho. Ah, aniversário antes do semestre. Vá pra puta que o pariu você e seu bolo, irmão. É um dever. Se a pessoa com a qual você está se relacionando... Se ela quer comemorar 30 vezes, você iria ir nas 30. Não, vou. Vá lá e cante com quem será, com quem você quiser. Mas não beijo na boca. Agora, Dedé, você já reparou que, por exemplo, tudo vira... Porque eu acho que tem uma coisa, que eu não sei se é só no Brasil. Você, como um sábio... Um ser do mundo. Um ser do mundo. Pode me dizer se em outros lugares também rola isso. Mas tudo virou festinha, né? Tudo. Já a revelação virou festinha. Festinha. Casamento virou festinha. Festinha. Sempre foi. Enterro virou festinha? Depende de quem a gente vai enterrar. Aniversário de criança, um mês, dois meses. Mês adversário. Virou festinha. Não enche a porra do meu saco, irmão. Não enche a porra do meu saco, irmão. Entendeu? Vai tocar teu trombone, teu é big, é big, é big pra lá, pô. Pra lá, pô. É hora, é hora do caralho. A criança fez quatro meses, foda-se. Foda-se, meu irmão. Foda-se. Tô com 40 anos na cara. Tô com 40 em 10 vezes mais do que essa criança tá fazendo, cara. O que teu filho tem de vida, eu devo de aluguel. Vá pra puta, que pariu. O que teu filho tem de vida, eu tenho de morte, caralho. Exatamente. Porra. O peso do teu filho, eu comprei rachixe, tô devendo pro traficante. Porra. Teu filho, eu vendi, comprei um monte de roupinha bacana na Renner. Com gosto de... Não, com gosto de criança vendida. De criança vendida. Com nada mais gostoso do que... Foda-se que teu filho tá fazendo quatro meses. Pega o rinzinho dele. Pega o rinzinho dele, vende. Faz um negócio. Faz um negócio, faz um negócio. Tudo é sobre fazer negócios. Pensando nisso tudo, né? Fico meio ressacada. E aí eu fico pensando que é muito melhor ter uma ressaca física do que uma ressaca moral. Você não acha? Odeio ressaca moral. Cara, mas você tem ainda? Às vezes. Com essa idade? Não erras? Não erras. Erro muito. Não erras. Erro muito. Erro muito. Falou a voz do sempre certo. Eu sou um homem. Um homem correto. Um homem... Temos aqui... Por favor. Uma pausa aqui. Fale, por favor. Vamos observar agora o homem correto. Com certeza. Reparem na barba do homem correto. Ou a orelha do homem correto. A boquinha do homem correto. Ih, já não é tão mais correto porque é um pouco safado. Acabou de cair no golpe. Do homem correto. Do homem correto. Inclusive, mais uma que caiu no golpe do homem correto. Isa, um abraço pra você. Que Deus... Abençoe. Você. Porque eu acho que assim, cara, a ressaca moral é horrível. Quando você deita a cabeça no travesseiro, você fala assim, caralho, mandei mal com aquela pessoa. Que merda, cara. Cara, eu acho que é porque eu só virei mal caráter. O homem vai passar pra mim, só piora. Eu vou ficando tão mal caráter que agora nem ressaca moral mais eu tenho. Enquanto a ressaca de álcool piora, enquanto você fica mais velho, a ressaca moral, ela diminui. Se você não tá sendo mal caráter... Tá errado. Seja mal caráter. Falte com caráter. Vamos falar mal de quem agora? Vamos falar mal de alguém? Vamos falar mal de alguém? Vamos, de quem? Mas antes de falar, vamos pedir pras pessoas... Subscreverem no nosso canal. Mandarem pras amigas, amigos, amigues. Mandar pra todo mundo. A gente tá no Instagram. A gente tá no YouTube. A gente tá no TikTok. Então, chega junto, galera. É delicinha, cara. E manda um pix pra gente de aniversário, já que é o nosso aniversário. Ah, manda. Só pra gente poder pagar nossas contas. E posso falar uma coisa? Faz um presente de aniversário pra gente, ó. Traz um seguidor novo pra gente de presente. Um pra mim e um pra Nina. É isso. E fica aí o pedido. Não, se for só pro Vida Indigesta, eu já tô feliz. Não precisa nem ser pro Vida Indigesta. Não. Ah, tá. Dois. Dois pro Vida Indigesta. Porra, que difícil de comunicar. Então, traz dois pra mim e dois pra Nina pro Vida Indigesta. É isso. É isso. É isso. Então, sobe os créditos. Chora, cavar! Dedé, sabe que a gente tem um quadro que a gente começa lá no nosso Instagram? Sabe onde a gente começa esse quadro? Aonde? Lá no nosso Instagram. Jura? Como é que começa? Começa assim. A gente faz uma pergunta. E a pessoa... Reage! Entendeu? E depois que ela reage, a gente faz o quê? Reage! Entendeu? É um... Re-re-reage. E qual é o nosso Instagram? Nosso Instagram é arroba Vida Indigesta. Simples assim. Simples assim. Adoro. A gente fez uma pergunta que é a seguinte. A gente fez algumas perguntas. A primeira foi... O que vocês gostariam de ouvir ao falar de aniversário? Ih, caralho! E uma vidinha muito da Delícia respondeu... Eu gosto do ritual da velha e do bolo. Ah! Eu curto essa pessoa. A pergunta foi... O que vocês gostariam de ouvir falar sobre aniversário? O que vocês gostariam de ouvir ao falar de aniversário? O que vocês gostariam de ouvir quando falo de aniversário? Porra! E aí a pessoa respondeu... Ressaca do pós. Poderia ter sido eu. Bebes no aniversário? Bebos. Ah! Me acusou, mas faz o mesmo. Bebos para esquecer. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Tu é mó, cara. Eu te peguei, mulher. Você me pega a hora que você quiser. Nem sempre. Aí outra pessoa respondeu. Outra vidinha respondeu... Acho curioso como as pessoas lidam mal em não receber o primeiro pedaço. Cara, inclusive... Minha esposa, ano passado, fez aniversário e um transe em um despassava e começou a encher a porra do saco na hora que ela cortava o bolo. A gente tava comemorando. Amigos em volta de um bolo, na rua. Festa junina, né? E aí o cara que tava enchendo o saco, ela pegou o bolo e deu o primeiro pedaço pro cara. E você ficou bolada? Por um qualquer. Você ficou bolada? Fiquei puto. Falei, porra, um qualquer vale mais do que eu nesse momento do tempo. E esses todos os seus amigos aqui? Seus amigos? Seu filho? Seu filho? A pequena criança. Seu filho? Seu filho chora! Não deixes pro teu filho. Pra dar para um bêbado. Pro teu filho? Para um bêbado. Como podes? Como podes. Aí outra pessoa respondeu. Faltar o aniversário de algum parente ou amigo muito próximo é perdoável? Essa pessoa perguntou. É perdoável? Depende do parente, né? Olha, eu acho que é perdoável. Porque eu... Ué, mas tu não falou que a namorada tem obrigação. É o único. Mãe não tem? Não. A mãe tá tranquila. Já me cuidou pra caralho, sabe? Já me comeu aquele susto. Pô, já me cuidou pra caralho. Tive febre. Chupou o catarro do meu nariz. Sabe? Coisas assim. Tudo bem não ir, mãe. Fica tranquila. Depois da imagem do catarro. Pessoas que tentam sequestrar a data. Que susto. Exemplo, meu noivo que pediu em casamento no dia do meu aniversário ou casar no dia do aniversário. Eu não entendi nada dessa coisa. Cara, a coisa que eu entendi foi tipo o cara pediu ela em casamento no dia do aniversário dela. Ou seja, ele duplicou a comemoração ao invés de gastar uma outra comemoração. Pressão psicológica, né? Isso é meio tóxico, eu acho. Você acha? Eu acho. A data de aniversário pra pedir vira uma pressão social, pô. É, tipo assim, caralho. Você pode causar na pessoa uma boa impressão de dois dias grandiosos e você não causa? Não, e é tipo, amor, você não pode deixar ser sobre ela a história? Isso. Caralho. Ah, meu! Que eu gosto que... Porra! Feliz aniversário. Feliz aniversário, caralho. Que estapa. Porra, bate na minha bunda, sua barulha. Porra, caralho, seu louco. Aí a gente fez uma outra pergunta lá no Instagram. Mandar ou não mandar? Parabéns para o ex do aniversário ou para ex do aniversário? E para e ex nesse aniversário. Cara. Aniversariê. Posso falar sobre essa situação um pouco chata? Cara, eu acho que ex... Depende do momento, né? Depende do ex. Ou da ex ou de ex. Depende do tempo de maturação do cadáver. Depende. Inclusive, masturbação. Pensando em figuras que morreram. Configura a necrofilia? Tá aí uma ótima pergunta. Morreu de pau-luga. Morreu de pau-luga. Cara, você sabia que um namorado da minha bisavó morreu com um cacetete enfiado no rabo? Isso vira em outro momento. Eu conto essa história, mas... Isso não foi pesado. Não rolou nenhuma buzina. Isso foi muito tranquilinho de ouvir. É. Agora bate, então, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, merece. E se mandar ou não mandar? Parabéns para o ex do aniversário. Aí a pessoa respondeu. É feio, né? É feio mandar? Eu não acho. Você manda para os ex todos? Eu tenho boa relação com todos os ex. Sou uma pessoa que... Por isso que ia ser muito ruim namorar contigo. Que cria comunidade. Que cria comunidade. Mano, ia ficar putaço, velho. O que você falou? Se a gente namora, ia ficar putaço contigo. Ia ser muito ruim namorar. É lógico, cara. Namorar com alguém que é amigo de ex é foda. É foda. Vamos falar a verdade aqui? Eu não sei se eu vou conseguir... Quem está comigo aqui? Levanta a mão. Desculpa, equipe. Estou errado? Desculpa, equipe. Macho tóxico. Bela, tu é amigo de ex? Falou para mim que ia ser horroroso namorar comigo porque eu me dou bem com os meus ex. Nem comigo. Ao invés de ele criar uma comunidade... Desculpa, André, mas eu também sou amiga de todos os meus ex. Tchau. Foi embora. Bom, eu vou seguir. Porque depois de tantas atrocidades falando que seria horrível namorar comigo, eu quero que você me diga. Você acha que seria horrível namorar comigo? Não, nunca sei. Gritaria porque todo mundo concorda. Ah, gritaria. Por quê? Porque todo mundo concorda que seria legal namorar comigo. Eu sou uma pessoa boa de namorar. Mas aí outra pessoa respondeu. Mandar sim. É uma fila aqui embaixo. Rolar o reality show. Namore com menina. Os inscritos já estão na porta esperando para... Eu quero que todos vejam agora. Quero que todos parem para ver a cara do ciúmes. O ciúmes está aqui ao meu lado, pessoal. Prazer, ciúmes. Entendeu? Uma nova emoção. Uma nova emoção. Oba! Uma nova emoção. Ciúmes. Você é minha, Nina. Você é minha. Você é minha. Mas uma outra vidinha respondeu. Depende se você mantém alguma relação com ela ou com ele. Enfim, já falamos sobre isso, né, Dede? É porque rola... Mas sabe o que é? Rola a pessoa que aproveita a data para fazer manutenção de marca, né? Tu achas? Ah, rola, rola, rola. Tico. Eu quero falar a verdade. Eu sou a voz do povo, pô. O povo pensa que nem eu. Todo mundo aqui é todo mundo... Eu me dou bem com zeste. A maioria. É, a maioria. É a maioria. Valeu, valeu. Não, eu estou aqui com todo mundo aqui. Ai, 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 ui, 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 ui. Mas chega aqui com duas vezes de cotovelo, fuma cigarrinha. Estou triste. Tá bom. Vamos embora. O André aqui não presta. Dede, quem você não gostaria que te ligasse no seu aniversário? Foi uma pergunta que ele te fez no Instagram e eu queria que você respondesse. Ninguém, mano. Por favor, não me ligue. Não gosto. Eu não gosto de meu aniversário, porra. Pode me ligar, galera. Mas se você não ligar, eu vou ficar chateado. Vai ter o drama. Tem o drama. É agridoce. Então é uma coisa meio dúbia no seu coração. Sim. Tipo, quero que me liguem, mas não quero que me liguem. É. É. Eu vou te ligar, tá? Mas teve uma vidinha que respondeu assim, ó. Meu avô, porque eu não quero receber ligação de morto. Tá certa. Errada não tá. Errada não tá. Errada não tá. Mas se tu recebe uma ligação de morto, tu corre? Cara, não. Eu acho que se eu recebo uma ligação de morto, eu vou falar assim, caralho. Pi. Alô. Nina. Oi. Menina. Sim. Moleca. Sim. Sapeca Nina, menina. Teu avô. Cara, na boa. Eu vou te mandar uma música no seu aniversário na rádio. Eu vou falar pra tua esposa. Eu vou falar assim, ó. Deixa a rádio ligada o dia inteiro. E aí, uma hora, tu vai tá lá a rádio. Você vai tá fazendo qualquer outra coisa. Cara, eu fazia muito isso. E vai tocar assim. Atenção, atenção. Alô, André Pelegrino. E a próxima música vai pra você. Dedicada por Lobinha da Costa Reis. Lobo, abo. Aú. E aí, vai começar a música. Porra, Lobinha. Vai me pegar legal. Legal, porque eu gosto muito. Eu acho que tu vai curtir. Não, eu gosto muito. Eu tenho essa lembrança de ligar pra rádio e pedir música, sabia? Você ligava pra rádio e pedir a música? Ligava. Eu fui criado pela... Puta, não quero falar o resto, porque eu quero ficar muito escravocrata. Mas fui criado. Por uma pessoa que trabalhava pra minha mãe. Ah, tá. Que infelizmente, né? Eu criou seus filhos pra criar os filhos da minha mãe. Sim. Terrível sistema. Mas ela me criou. E ela gostava muito de ouvir rádio e ela ficava muito ligando pra rádio pra pedir pra ouvir música. E eu ficava do lado dela e a gente ficava ligando junto. Eu ligava, pedia música junto com ela. Você ficava pequenininho pedindo. Pedindo música. Aí, tá com uma, tá com uma Sandy Júnior. E ela, puta, que pariu. Normalmente era Leandro Leonardo. Tô louca pra ouvir um Leandro Leonardo. E ele tá pedindo a ouvir Sandy Júnior. É. Leandro Leonardo era um clássico. Minha avó, minha avó Aldaléia, amava Leandro Leonardo. Até o câncer tirava o Leandro brutalmente de todos nós. Ou a minha avó também que morreu de câncer. Que câncer, porra. Foi acidente. Não, foi câncer. Foi câncer. Leandro foi câncer. Foi câncer. Cara, a minha avó, essa mesma avó que amava a Leandro Leonardo. Essa risada. Eu câncer. Não foi câncer. Foi acidente. Dematuramente. Peraí dois segundos. Tá doendo pra caralho minha orelha. Tem alguém falando de você? Caralho. Vó? Ah, legal. Você tá vendo o TikTok enquanto a gente tá gravando. Tua avó tem propaganda? Tu não pagou a vovó premium, não? É a sua avó. É a sua avó. A minha? É a sua. A minha, não. É a sua avó. Alô? Próximo. Quem você não gostaria que te ligasse no dia do seu aniversário? A nova namorada do meu ex. A nova? A nova namorada do meu ex, não. Me dou bem com os ex. Mas a nova namorada do meu ex. Tu não se dá bem com namorada de ex? Dou, dou sim. Tô zoando. Eu só quis fazer uma cena, mas eu me dou super bem com namorada, ex-namorada de ex. Ah, mas mulher, você é muito analisada, né? Eu me dou bem com ex-namorada de atual e namorada de ex. Você te fez uma pergunta, tu se tá bem com ex? Tô. Então por que é ex, não é atual? Cara. Legal. Eu acho que assim, é a... A vida. Não, eu acho que comemorar, celebrar, eu sempre encaro muito celebrar como uma coisa legal. Celebrar o que quer que seja. Tipo assim, eu não sou muito ligada em primeiro pedaço, mas eu sempre fui muito ligada em tipo, se a gente tá namorando, cara, vamos celebrar o dia que a gente se conheceu. Vamos celebrar o nosso aniversário de namoro. Eu não tenho uma parada com datas, então. Com celebração, tenho. Ah, eu só lembro. Embora eu não lembre de nenhuma, minha memória é péssima. Eu lembro muito de datas, assim, pra mim também é importante essas coisas, esses ciclos, sabia? É? Eu acho legal. Mas tu não gosta de comemorar? Não, ciclos sim, né? Mas é porque aniversário tem uma coisa meio... Pra mim, realmente, pega num lugar meio trágico. Mas tu gosta de festinha? De quê? Qualquer festinha. De festa eu gosto, eu sou um festeiro. Mentira, eu sou reservado, eu não sei, eu sou tantos. Tá confuso. Sou também, estou tomando remédios. Mas olha, você que tá confusa, confuse, confuso, ou você que tá... Confuso o horário. Com tantas certezas. Já é te leio. Se subscreve no nosso canal. Ativa o sininho. Manda pras amigas, amigos, amigues. E vem com a gente. E vem com a gente. Até já. Dedé. Oi. Tem uma coisa, uma alegoria no aniversário que não pode faltar. Qual? Qual? Alegorias e adereços. Na categoria. Na categoria. Alegoria e adereços. Não pode faltar glicose. O nota 10. Bolo. O bolo. E hoje vamos fazer o quê? E pra comemorar o nosso aniversário, que você não gosta e eu adoro, a gente vai fazer aqui um bolinho. Pra gente daqui a pouco cantar um parabéns. O que você acha? Um pequeno gatinho? Um pequeno gatinho. Um petit gâteau? Um pequeno gato. Um pequeno gato. E faremos como? Faremos com esses ingredientes que temos aqui, que é ovo, manteiga, doce de leite, açúcar, ovo, farinha e uma pitada de sal. E como é que faz? Bom, enquanto a gente faz, a gente vai reagir a alguns vídeos, alguns clipes. Clipes? Que se passam em festa. Show, vambora. Topos? Topos? Com tudo, topos, todos. Contigo, os topos, todos. Então, vambora. Vambora. Primeiro clipe rodando no ar. Ah, é Pabllo. Pabllo cantando. Big, é big, é big. Big, é big. Big, é big, é big. Que festinha pobrinha, hein, Pabllo? É, também tô achando. Ah, agora a frente tá mais com isso aí. Ih, sai do bolo, sai do bolo, sai do bolo. Saiu do bolo, moleque. Tu curtiria Pabllo saindo do teu bolo? Como não? Como não, papá? Pra Pabllo eu vou jogar mancante. Nossa. Olha a raba do Pabllo. Do Pabllo, não, desculpa. Olha a raba da Pabllo. Não, a Pabllo é a maior musa, a maior drag musa desse momento. Ela é uma gata, né, mano? Porra, a Pabllo é show. É um negócio. Vamos jogar um doce de leite pra Pabllo? Vamos jogar um doce de leite pra Pabllo? Por favor. Eu quero até fazer assim, ó. Tu quer? A letra é uma poesia. Acabou, parou. Com certeza o bolo de aniversário é nosso que vai comer a gente. A gente vai comer, uai. Tu quer comer, bela? Se enche, né? Quer minha saliva? Dedé, vambora? Por favor. Vambora, porra. Peraí, peraí, peraí. Pronto, agora bota aí. Quem não quiser, quem não queira. Porra. Cadê? O que que é isso? Isso é uma festa. Caralho, sabe? Que foda. Clipe bonito, já me pega bem. Eu gosto de... Eu gosto desse clipe... Gosto desse clima, bastidores. Mas tem que misturar isso aqui também, né? O açúcar? Açúcar. Eu não sei quem é essa galera que tá cantando. Você sabe quem é? Não conheço. Mas é festa, ó. Festa em família. Galera curte uma família. Sacolha tudo junto aí. Galera, tá chorando. Aniversário do Mano, que pô... Data trágica. Pô, mas o Mano tem estilo. Tem, tem dread. Tem estilo pra caralho, vai. Mas aquilo ali atrás tá pobrinho. Tá pobrinho. Tá muito pobrinho, cara. Com o estúdio. Caralho, aquilo ali colado com... Parece o nosso episódio de... Colado com 3M tá pobrinho. Qual foi aquele episódio que a gente fez isso? Foi... Caralho. É um aniversário triste. Não, e assim, tu consegue ver? Quando aparecer de novo, eu vou te mostrar. Quantos anos ele tá fazendo ali atrás, hein? Dez? Caralho, não conseguiram nem comprar vela na idade do cara. Pô, coitado do cara. Não conseguiram comprar vela na idade do cara. Quando tiver bem lisinho, é a... É a... Ih, já mudaram o clipe, hein, Dedé? O ovo não entra, não? Vai entrar o ovo? Calma, cara. Ih, sobrou um pouquinho de açúcar aqui, ó. E açúcar a gente... Eu curto. Ih, gostamos. Vamos lá, Taylor Swift! Galera que curte, hein? Vamos lá. Não conheço nada de Taylor Swift, mas já deu pra ver que ela curte um aniversário com amigas. Amigas. Taylor Swift é a mina morna? Não, só quero saber, foi uma pergunta. Peraí, cara, segura a tua onda. Taylor Swift, pra mim, é a mina morna. Olha essa festinha. Que morna, brother. Ela vai mamar alguém no banheiro, ó. Ejaculada. Viu? Pá! Ai, Taylor, você tá muito morninha, cara. A Taylor tem cara que sabe que faz o quê? Que ela... Que ela negocia com sexo. Ela negocia tudo, cara. Brigou com o namorado, ah, não transo hoje. Vou até bater ovos aqui pra tu, hein, Taylor? Ninguém bate ovo aqui em casa hoje, Taylor fala. Taylor fala. Não curto bateção de ovos. Não curto, porra. Bateção de coisas, não curto. Já essa aí. Não, essa é musa. Essa gosta de bater ovo. Não, essa é... Caralho! Bate, Nina. Bate bola, Nina. Vai, Anitta. Vai, Anitta. Vai, Anitta! Cara, às vezes eu tenho uma vontade de fazer que nem a Anitta, sabia? O quê? Botar uma... Biquinizinho de fita isolante... Tá, tá, tá. E balançar a minha raba na mão. Não, a Anitta arrebenta. E esse clipe aí... Eu tô curtindo esse ambiente vermelho. Se parar de bater, vai soar. Segura a tua onda, cara. Tu tá com uma ejaculação precoce, eu tô achando. Deixa eu bater um bolo pra Anitta? Claro, amor. Ela é má de verdade. Ela gravou na festa do aniversário dela. Ih, soubemos aqui que ela gravou na festa do aniversário dela esse clipe. Peraí, deixa rolar mais um pouco, Anitta, pô. Anitta, tu ferve, cara. Mas tua festa tá caída. Eu tô achando tua festa meio caída. Que isso? Eu tô achando caída. Eu quero ir na festa dela. Olha lá, meia dúzia de pessoas. Anitta, poderia ter convidado milhões de pessoas? Tem meia dúzia na pista? Ou a pista tá ruim, ou caralho, meia dúzia só, Anitta? Ó, tá bem lisinha aqui, hein? Tá bonito. Agora, Dedé, bota aqui que tem uma coisa que não pode faltar. Enquanto Katy Perry, eu quero que Katy Perry comece a cantar. Porque eu quero no momento que ela vá pro ápice, que eu sei qual é. Eu vou jogar a pitadinha de sal. A pitadinha, hein? A pitadinha de sal. Bate legal, tá? Cara, tu bate muito legal. Tu bate legal? Cara, quais duas? Quais duas? Com a direita e com a esquerda? Tu bate legal com as duas? Tá. Tu tem o costume de bater? Todo dia. Que vem com o mal dente, né? Três vezes ao dia. Kate, pra você eu vou jogar uma pitada de sal. Ó o idoso, ó o idoso. Até parece, papai, que... Ai, rato. Não, tira. Desagradável. Desagradável esse clipe. Tem uma criança de blackface. Kate fingindo que é proletariada, foda. Comendo rato de fake trans. Será que bota só mais uma pitadinha assim, ó? Bota. Só mais um pouquinho. Eu achava que era necessário. Eu achava que era necessário. Ela ficou botando sal pra caralho? Não, cara. Ficou, não ficou? Você adora caramelo flor de sal? Jura? Você fez isso? Não, cara. Pode provar. É uma delícia provar massa. Aqui, ó. Entragável. Cala-te, boca. Pega ali o ramequinho. Pega o ramequinho. Pega o ramequinho. Pega o ramequinho. Agora a gente vai botar aqui, enquanto a gente passa o último vídeo, que é da nossa grande amiga, que cresceu, Carla Dias. E vamos ouvir aqui o clipe com Carlinha criança. Mas, ó, a gente fez aqui o nosso petit gâteau. O gatinho. E agora a gente vai botar na airfryer e vai ficar pronto em 15 minutos. E a gente vai comer aqui pra vocês verem como é que é essa suculência que a gente preparou pro nosso aniversário. Que delícia. Que delícia. Ó, subscreve o nosso canal, manda pras amigas, amigos e amigues. Tamo junto. Segue a gente. E é isso. Dedé, nosso bolo tá com uma cara linda. Tá com uma cara de que deu certo o nosso peito chegar todo. Esse date rolou. Com a gente sempre rola, né? Com a gente sempre rola, cara. Mas, olha, eu quero chamar uma pessoa aqui pra fazer um trisal com a gente. Quem? Pra comemorar com a gente o nosso grande momento. Quem? Chutarias alguém? Não? Quem? Então eu vou te falar só assim, ó. Que isso? Dona Célia. Vem pela Célia. Pode baixar aqui. Vai. O in que a gente vai... Vem do comete que gatou. Um conselho. Um conselho. Fortes provocações. Brincaleira. Um conselho que a gente vai dar aqui por uma vidinha. Que mandou uma mensagem pra gente. Preocupada. Preocupada. Falando, pelo amor de Deus, gente, me ajuda. Eu não vou saber o que fazer. Mas antes, temos que fazer um negócio? O quê? Vou pedir pras pessoas se inscreverem no nosso canal. Subscrevam. Subscreva. Assine o sininho. Manda pras amigas, amigos e amigues. Compartilha nos stories. Tanta gente compartilhando. Por que você não vai compartilhar? Isso aí. E temos que fazer uma outra coisa antes. Virar o bolinho aqui. Será que deu certo? Será que deu certo? Vem comigo? Vou. Contigo em tudo que é lugar. Então segura aqui porque tá quente. Me ajuda. Tá grudado, hein? Peraí, peraí, peraí. Vira. Vai sair. Vai sair. Confia. Vai sair. Vai sair. Ó. Sobrou um restinho. Nossa, deu certo. Deu super certo. Aí a gente vai fazer assim, ó. Pra ficar bonito, ó. Acho que se botar um sorvete ele fica mais bonito. Caraca, bicho. Isso aqui a gente pode deixar pra lá. Depois a gente pode. Eu ia querer provar, mas tudo bem. Vamos provar aqui. Vamos provar aqui. Topas? Vamos cantar um parabéns? Topas comigo? Cadê, velhas? Aqui, ó. Tem três velhinhas aqui. Quatro. Acho que é o primeiro aniversário que a gente comemora junto. Primeiro de muitos. Parabéns pra você. Vai ser muito triste esse momento, cara. Nessa data. Canta pelo menos aí atrás também. A gente tá muito triste. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. E a Nina é tudo, tudo, tudo. E o André como é que é? É pica. É pica. É pica, é pica, é pica. É rola. É rola. É rola, é rola, é rola. É rola o quê? Pau. No. Cu. Bé, dé. Nininha. Bé, dé. Nininha. Desejo. Desejo. Uuuu. Botei você, botei você, botei você. Botei você. Que lindo. Tô louca pra comer o nosso bolo. Tô louca pra comer o nosso bolo. Chama a Vidinha aí. Chama a Vidinha que a gente vai comer essa delícia. Marapuja pra cá aqui, ó. Coisa de si. E aí, tá aí. E aí, tá aí. O que que ela faz? O que será que a dona, a dona Vidinha, a nossa Vidinha faz? Cara, eu acho que ela tá sendo uma pessoa boa, né? E assim, posso falar? Tá arriscando muito o emprego? A mulher já vai bater as botas daqui a pouco, tu vai estar desempregada. Quem sabe você não vire uma beneficiária. É verdade, é verdade. Mas eu tô achando que assim, mesmo se a filha da dona Lúcia descobrir... Capaz da dona Lúcia. A filha da dona Lúcia, chamar teu primo de pai. Total. Tu vai virar tia da dona Lúcia. Tu vai virar da família. Tu vai virar da família. Que mera eu ter 80... Que mera? Não, tô zoando. Eu sou eu total. Que zera eu ter 80 anos e falar... Cara, quando eu chegar nos 80, eu vou te falar, Dedé, eu quero fazer amor com um menino pela última vez. E eu vou te arrumar um ninfeto. Tu vai me arrumar um menino? Mas tu quer um menino de quê? 50? 55 tá bom. Tá bom? Tá bom. Tá bom, um menininho de 55 tá bom. Eu pego. Mas Nina... Tu pega? Tu pega menino de 55? Eu pego, não pego, não pego, não pego, não. Quando era mais novo, eu peguei. Aí é que eu te pego, garotão. Tu me pega quando tu quiser. Mas sabe uma coisa que ficou? Ela mandou mais... A história não para por aí. A história não para por aí? Não para por aí. O que que vem? O que aconteceu? Eu acho que tá maravilhoso, tá? Nossa. Eu acho que é o último. Acabei. Caralho. Hum! Cara, eu acho que já tá resolvido. Eu acho que ela tem que falar assim, ó. Eu acho que ela tem que virar pra filha da Dona Lúcia e falar assim, Dona Lúcia é uma nova técnica. Uma nova técnica. Hoje a fisioterapia atua assim. Primeiro lesiona a pessoa, pra depois curar. E ela pode estar fazendo aquele... Já fez massagem ali da esportiva? Não. Massagem da esportiva acontece meio isso. O cara te arrebenta. Fica fudido. Tu fica fudido uns dois dias e depois tu tá novo. É isso. Pode falar que é isso. É isso. Tá fazendo exercício. E pode falar assim, quer uma coisa? Por que que você não faz uma sessãozinha com ele? Indica, né? Indica. 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 Ainda te digo mais. O que? Pega e faz uma carteirinha falsa de fisioterapeuta. Comprova. Na lei. E ainda te digo mais. Pega ele na lei. E faz ele na lei. Quebrar a lei. Quebrando a bacia da filha. Da filha. Ainda te digo mais. Entra no sexo ingostoso dele com a filha. E faz um homenagezinho maneiro. Ainda te digo mais. Faz a idosa se apaixonar por você. Mata. E fica com o apartamento. E expulsa a filha. Porra, ainda te digo mais. Vai morar com teu primo. Ainda te digo mais. Aí vivem vocês dois, ó. Vilão de novela. Carminha. Carminha e Max. Gostei. Carlinha e Max. Carlinha e Mariano. Em alguma novela vai ter. Em alguma novela vai ter. Carlinha e Max. Tô contigo sempre. Não abro. Tu é minha Carlinha. Não abro. Eu sou. Eu sou teu nome. Inxalá. Inxalá. E pra gente ter muito ouro. Por favor. Inscreva-se no canal. Deixa seu like. Deixa seu comentário. Ativa o sino. E compartilha com o Geral. E transa. Que é bom. É bom. Gostoso. Vai. Eu tenho que botar o óculos que eu tô com uma cara muito acabada, eu acho. Vambora. Vambora. Vamos chamar o... Estou pronto. Estou pronto. Ei, aperta meu pau. Vambora. Bacana não. Não, mas eu vou falar primeiro. Tudo bom. Show. E o que ele faz primeiro? Dê, 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 dê do céu. Dê, dê do céu. Dê, dê do céu. Diz Nina do... Dê, dê do céu. Tu gosta, não gosta? Eu adoro. Tu gosta, tu gosta. Eu gosto. Eu adoro. E como é que vai ser o nosso quadro Tu Gosta de hoje? Hoje vai ser o quadro... Hoje vai ser o seguinte. Meg Pastor, explica pra gente. Dê, dê, dêzinho do céu. Meninha, meninha do meu coração. Tu gosta ou não gosta? De você, não. De você, eu amo. Ah, e eu amo. Eu adoro. Mas tu gosta. Sabe o que tu gosta? De quê? De sacar os penteados em festinhas de aniversário, casamento. Eu tenho um negócio que agora eu estou pensando em fazer um aplique, né? Um aplique, não? O famoso... Implante. Implante. Então, eu tenho que decidir os melhores penteados para as festas. Cara, eu vou te ajudar a escolher o teu penteado. Tu ajuda a escolher o meu? Lógico. Pra gente passar o nosso aniversário junto? Vambora. Então, assim, vai aparecer aqui na tela alguns penteados e Maggie Pastore vai explicar pra gente como é que vai ser essa dinâmica. Não, vai falar. Vai aparecer alguns penteados, você tem que votar, tem tudo pra explicar. E Maggie Pastore vai dizer pra gente como é que vai ser essa dinâmica. Bom, os penteados vão aparecer aqui e vocês vão ter que dar notas pros penteados. Por exemplo, o André vai ter que dar uma nota pro penteado dele e pro penteado da Nina. No final, no final, a gente vai fazer uma soma com essas notas e vamos ranquear o melhor penteado de festa pra cada um de vocês. Combinado? Combinado. Uhlalá? Uhlalá? Estou ansioso. Mestre Walla. Walla. Amava Golias. Caralho. Amava Golias. Tá aí todo o nosso amor. Nossa dedicação. Então, primeiro penteado. Cara, eu olhei pra você e olhei pra mim e eu não sei quem tá pior. Cara, definitivamente essa não é a nossa cor, né? Não, falando sério. Se você for fazer implante... Não deixa desse tamanho. Não me apareça com outra coisa que não seja isso. Porque depois de ver isso, não tem como ter outra coisa. Sinceramente, se começou assim, eu não sei pra onde vai essa história. Cara, eu vou te dizer que você tá... Cara, eu tô... Não sei, a gente tá parecendo meio... Tá meio esquisito. Tá parecendo que a gente é o novo... A nova banda do Chimbinha. Cara, parece que é. A nova banda do Chimbinha. As irmãs que cantam com Chimbinha agora. Que cantam com Chimbinha, entendeu? E realça nosso dente amarelo, né? Exatamente. Nossa senhora. Puta, que realça. Caralho, não é possível. Isso aí é um filtro. Não é possível que o nosso dente tá assim. Mas ao mesmo tempo, eu vou dizer, esse corte não combinou muito com você. Não, esse corte não tem nada a ver comigo. Mas eu acho que... Esse corte eu mirei na Madonna e fui parar na... Sei lá, no Chimbinha, pô. No Chimbinha. Mas eu acho que eu tô bem com esse corte, sabia? Eu acho que... Na medida do possível. Já que você... Eu vou repetir. Já que você vai fazer implante, não apareça com nada menos do que isso. Eu vou dizer... Eu me dou um oito aí. Cara, tá bom. Eu sigo no teu oito. Pra mim, eu dou um quatrinho, cara. Pra você, eu dou um... Eu dou um cinco, porque eu sou teu amigo. Mas esse corte não valorizou. Cara, nem esse é cor. Não valorizou. Não valorizou. Então tá bom. Começamos assim. Você com oito, eu com cinco. E você dá quanto pro André Nino? Oito. Como eu falei com ele? Eu quero que ele me apareça assim. Eu vou gargalhar. Eu adorei. Para, gargalhar. Se você aparecer assim, eu vou falar... Eu vou falar, amigo. Tu é meu ídolo. Porra. Tu é meu ídolo, cara. Eu vou aparecer o Guga, cara. Porra. Não o chá, cara. Um penteado. Que poderia ter um cabelo... É, o Guga... Uh... 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 Tenista. Cara, como o meu dente tá maelo. Segundo... Segundo o penteado. Quando você começou a dar aula de yoga, por favor, adota esse cabelo. Cara, isso não é aula de yoga pra mim. Sabe o que que é isso? O quê? Cara, uma sapatão adolescente roqueira que envelheceu. A gente tá tipo duas amigas sapas. Duas amigas sapas roqueiras, cara. Duas amigas sapas roqueiras. Siga... Que o nome do programa. Siga bem, Caminhoneiras. Cara, eu posso falar uma parada? E tem um detalhe. A gente tem uma banda juntos. Tem. E você ainda deixou cair aqui uma mexinha, moleque. Uma mexinha, lógico. Tá rolando. Você, o seu cabelo tá assim, ó. Tá solto. Eu tô preocupado porque a gente não tem orelha. Tô preocupado. A gente não tá se escutando eu tenho um tempo como dupla. Imagina, eu vou te dizer que esse corte de cabelo te valoriza. Tu acha que eu deveria? Eu acho que rola porque a gente tá acostumado com você com cabelão. Tu acha que eu tenho que fazer essas mexas vermelhas? Cara, eu acho que combina. Tu acha que combina? Mas, por exemplo, eu vejo teu filho, o pequeno Enzo. Tá ligado? O Enzo com 10 é assim. Cara, o Enzo, o Enzo, o Enzo. O Enzo, ele vai ser meio, tem uma coisa meio gotiquinho, pode ser? Tem. Tem uma coisa meio emo, triste, emo triste. Meu filho certamente será um emo triste. Com um olhar triste. Certamente, ele será um emo triste. Mas eu dou, pro Enzo eu dou 8. Pro Enzo eu pego 8, legal. Cara, eu ainda não. Pro Enzo, eu ainda dou um 6, cara. Porque eu não sei se você ainda gosta tanto. Agora. Agora você, eu continuo dando 8. Porque tá genial. Pra Amanda Camilhoneira, eu acho que esse não me pegou, não. Tá genial, cara. Sabe qual é o seu nome? O seu nome é... Sandra. O seu nome... Sandra. Ou Mônica, eu ia falar Mônica. Mônica é legal também. Pra Mônica. Pra Mônica. Eu vou dar um 4, cara. Não me pegou legal, não. Vou na tua outra nota. Cara, não. Eu vou dar... Então tá bom. 8, talvez vocês dão too much. Porque o outro tava genial. Eu vou dar 7. Pra Mônica. Então, beleza. E o que que vem por aí? Próximo. Vamos ver a terceira foto. Moleque, certamente tu canta xé. Cara. Certamente você canta xé. Porque assim, se aquilo era 8, agora isso é 9. Mano, você é o irmão do Bel Marques que virou... Porra. Que virou, sei lá. Que virou cabeleireiro na Bahia. Posso falar uma coisa? Que virou cabeleireiro na Bahia. Desculpa. Desculpa. Bota aí do lado. Do lado. Segura a onda aí o Luciano Huck. Mas mano, eu tô Angélica nos anos 80. Bota Angélica aí na época do voo de táxi. Cara, super. Super. Que isso. E você ficou bem também com esse corte. Foi o meu melhor corte até agora. E nesse caso... Não, foi o meu melhor corte até agora. É porque teu cabelo já tem meio essa pegada, né? É, só mudou um pouco a cor e a altura. E a altura e tal, mas ó... Ali ó, a capa ali da Angélica, ó. Essa aí de baixo, de baixo, de baixo. A de baixo, de baixo, ó. A de baixo e vermelha, a de baixo e vermelha, essa aí. Me bota do lado da Angélica. E... Era verde. Bota assim mesmo, bota assim mesmo. Tosqueira. Me bota do lado da Angélica. Bota assim mesmo. Cuidado, Luciano Huck. Por que choras, Luciano Huck? Por que choras? Pequena Eva, me chama de tia. Porra. Olha. Olha. Cara, tu é Angélica. Eu sou Angélica, eu sou você amanhã. Quando tu esquecer de fazer o busto. Quando tu estiver fazendo tratamento de reposição hormonal. E esquecer de tomar um dia, ou tomar um dia a mais. Eu sou você amanhã, Angélica. Cara, pra mim, você tá muito... Você é irmão do Bel Marques também. Você tá uma figura sui generis. Tá sui generis. E cara, você aí, tá legal também. Eu gostei desse cabelo em você. Eu gostei. Eu gostei. Tu tá meio Davi Luiz depois da... Cara, eu tô Davi Luiz. Tu tá Davi Luiz. Eu tô Davi Luiz. Eu tô uma Davi Luiza. Cara, esse me pegou. Eu vou te dar sete e meio. Porra, achei que tu ia me dar mais. Eu me dou nove nesse cabelo aí. Tu se dá nove? Eu me dou nove nesse cabelo aí. Isso foi o meu melhor cabelo até agora. Tirando o meu, né, mesmo. Foi o meu melhor cabelo. Eu vou te dar sete e meio. Me desculpa, eu vou me dar nove nessa também. Porque olha como é que eu tô, Angélica. Cara, tu tá jogando alto. Pra você, eu não dou nove, não. Que isso? Olha esse cabelo. O que é isso? André, juro. Se eu te vejo com esse cabelo, eu vou falar assim, amigo, sério, cara. Tu quer que eu te pague um cabeleireiro? Porra, que isso? Eu vou fazer o que eu fiz com um amigo meu uma vez. Eu encontrei com um amigo meu na rua. Que a gente conhece. Vou mandar um beijo pra ele. Ele sabe que eu tô falando dele. Que a gente ia acampar junto. Aí, na véspera de viajar, eu encontrei com ele na rua, por acaso. No cabelo do caixinho? Tu é amigo do caixinho? Aí, cara, ele tinha acabado de cortar o cabelo. Tava um cabelo muito escroto. A gente se encontrou... Ei! E eu fiz assim, ó. Uau! E eu vou fazer isso contigo, que você encontra com esse cabelo. Não, tu vai curtir. Esse cabelo não tá bom, não. Tu vai curtir. Tá melhor que o outro, pô. Cara, não. O outro tá muito mais style, amor. O outro tem estilo. Esse aí não tem, não. Eu vou te dar... Nesse, eu vou te dar cincão. Que isso? Cincão. Pode anotar aí. Vamos pro quarto cabelo da noite. Caralho, caralho, o que que tá acontecendo? Eu não tenho palavras de o que tá acontecendo aí. Eu não tenho palavras. Cara, sério. Que a minha cabeça, ela podia estar de cabeça pra baixo, tá ligado? Tô parecendo aquele desenho do Seu Madruga no Chaves. Que a cabeça tá ao contrário? Sério. Tipo assim, você tá muito escroto, mas quando eu olho pra mim... Cadê? Volta, Narina, pelo amor de Deus. Volta em mim. Porque, caralho, sério. Quando eu olho... Você tá muito escroto. Tá muito... Cara, mas você tá especial também. Quando eu olho pra mim... Quando eu olho pra mim, eu juro... Essa é a Sandra. Essa é a Sandra. A Sandra chegou. A Sandra chegou. Jóia, merda. Vocês são fodas. Caralho. Vocês são fodas. Caralho. Vocês são fodas. Caralho. Obrigado, amor. Também te amo. Mas eu vou... Essa eu não tenho como te dar uma nota alta. Eu vou te dar 0.5. E eu vou me dar 0.1. Eu vou te dar... Eu vou te dar 1. Nossa, tá muito escroto. Eu vou te dar 0.1. Vou junto contigo. Cara, o pincel escolar também é muito bom. Nossa, mano. Vamos para a foto 6. Caralho. O que que tão fazendo? O que que tá acontecendo, galera? Cara, é estranho. Eu não seria seu amigo se você tivesse esse cabelo. Mas ele certamente combina muito com a sua cabeça, cara. Caralho. O que que tá acontecendo com esse cabelo? O que que tá acontecendo? Cara, esse é o irmão nerd do Enzo. Esse é o Sandro. Caralho. O que que tá acontecendo? Cara, eu vou te dar 9.5 também. É porque eu olho... Sabe o que que acontece? Eu tô aqui na sua... Eu tô na frente das fotos do André. Então, assim, eu olho e vejo você. Aí eu rio pra caralho. Aí eu olho e me vejo. E fico tipo... O que que tá acontecendo, Nina? O que que aconteceu? Cara... Eu tô me sentindo o doutor Spock. Sei lá. Você poderia, tá? Doutor Spock. Sininha de Paula. Exatamente. Eu sou a sininha de Paula. Cara, isso foi assim... Tua mãe brigou contigo quando tu tinha 15 anos e cortou teu cabelo na cuia. Caralho. O que 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 aconteceu? Mas olha, combinou. Você tem razão. Combinou com a minha cara. Combinou. Com a tua cabeça, assim. Meio Cassia Kiss. Exatamente. Meio corno daquela menina que era da época... Põe o doutor Spock. Doutor Spock. Cara. Põe o doutor Spock. Valeu o sininha de Paula. Quem puxou aí a sininha, mano? Caralho. A sininha... Mano, sininha. Foi foda. Sininha foi forte. Foi uma sininha de Paula. Bota o Spock. Bota o Spock só pra ver. Tirar dúvida. Mano, sininha de Paula. Eu vou escuro outro bralho. Não é Spock não. Acho que é senhor Spock. É doutor Spock. Caralho. É isso que eu me sinto. É assim que eu tô me sentindo. Entendeu? É assim que eu tô me sentindo. Doutor Spock. Mano, esse cabelo eu tive... Eu imaginei tipo assim, filho do demônio de filme de terror, sabe? Filho do demônio. A profecia. A profecia. Gente, mas eu vou falar real. Não tô achando de todo mal, não. Jura? Não tô achando de todo mal, não. Cara, posso dizer uma coisa? Se tu tiver com esse cabelo, eu vou falar, Nina, tu piropo. Tá de sacanagem. Tu fez isso. Passa cocô na cara que é melhor. E você? Valeu pra você com esse cabelo, meu velho. Cara, eu vou estar no lucro. Vou ter cabelo. Caramba, tá muito escroto. Tá nada. Vai ter um cabelo muito escroto. É inveja, é inveja. Notas. Eu dou 9.4 pra Nina e me dou 3. Não combinou comigo. Cara, eu tô genial com esse cabelo. Se bem que eu posso falar uma coisa? Esse cabelo preto valoriza meu olhinho verde legal. Legal. Posso falar? Me dou um 8,5 com esse cabelo. Não, não te dou 8,5 não, amigo. Tá muito escroto. Parece que você tá saindo do Ubermoto, cara. Tu tá saindo do Ubermoto, tá ligado? Não, é porque eu acabei de lavar o cabelo. Você não tá entendendo. Tu tá saindo do Ubermoto, cara. Só consigo ver o Ubermoto ali. Cabelo tá molhado. Você não tá entendendo. Caralho. Eu vou me dar... Sério, porque eu achei que esse cabelo ficou muito bem em mim. Ficou bom mesmo. Eu vou me dar 9. E eu vou dar pro André. Tá anotando aí, Maggie? E eu vou dar pro André. Cara, pro André eu vou dar 3 também. Eu não tô bem. Tu tá saindo do Ubermoto, porra. Não consigo mais ver você. Que cárter, porra. Fazer as contas aqui. Só um segundo. Morreu, porra. Tristíssimo. Obrigado. Já temos o resultado. Já temos? Penteado vencedor da Nina foi... Este aqui. Olha! Mano a gatinha. Mano a gatinha. Você tá com uma pegada de meio anos 50, talvez. Anos 70, na verdade. Tem uma coisa meio... As Panteras. Exato. Como é que é o nome dela? Fara Fawcett. Fara Fawcett. Fara Fawcett. Você é meio Fawcett mesmo. E agora vamos ver o do André. Não de falsidade. Tá bem Jennifer Ellis. Então, obrigada por levantar minha moral depois de ele baixar a minha bola. Não, não, não. Eu tô falando de Fawcett mesmo. Porque eu tô falando que tu tem uma pegada Fawcett das Panteras. Não foi de falsidade não. Eu acho que eu tenho essa pica. Esse pica. Essa pica também. Eu tenho essa pegada. Bom, o André... E o do André? Tivemos um empate. Jura? Entre este... Caralho! O irmão do Chimbinha. O irmão do Chimbinha. Uma coisa meio Chimbinha. E este. Caralho! Araci! Valeu Araci! Cara, eu vou votar então no irmão do Chimbinha. Eu quero te ver com aqueles cachos. Eu quero te ver de cachos. Cara, eu não sei que ao mesmo tempo eu tô parecendo aqui a Dona Marisa. O final da esposa do Luiz Inácio. Tá totalmente, Dona Marisa. Eu vou votar no meu cabelinho, Dona Marisa. Eu voto no outro. Eu voto no irmão do Chimbinha. Porque eu quero ver ele de cachão, compridão, assim, ó. Bem jovem. Bom, então semana que vem... Vocês podem trazer esse presentinho pra gente, né? Taremos no episódio 33. Mas a gente não definiu qual que você vai votar. Qual que eu vou votar? Chimbinha. Você quer ir com o Chimbinha ou você quer ir com a... Ah, vai no Chimbinha, porra. Chimbinha, Chimbinha. Chimbinha, né? Chimbinha venceu. Chimbinha venceu. Chimbinha, cara. É o que mais... Então eu vim de Chimba. Chimbinha. Chimbinha. Ornou muito bem. Então bota aí um do lado do outro pra gente ver como é que a gente vai ficar de duplinha. Aí, ó. Vai ficar essa dupla bacana aí, ó. Uma dupla boa. Gostei. Eu gostei. Também gostei. Tu gosta? Tu gosta, né? E pra você que também tá gostando, se inscreva no nosso canal. Vá no nosso Instagram, arroba Vida e Digesta. Ativa o sininho. E no nosso YouTube também, no arroba Vida e Digesta. Subscreva. E manda pros amigos, amigos e amiz. E fica com a gente. Que semana que vem tem mais. E Chimbora. Chimbora. Beijo. Tem que postar e sair lá no feed, hein? É, então tá. Mas depois tem que... Pô, esse negócio foi... Foi muito bom. Foi muito bom. Foi muito bom.